Olá gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui pelo nosso lindo sertão de Pernambuco, caminhando agora entre os paredões aqui do canal Eixo Norte da Transposição, na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Olha o Tetéu aí, o Tetéu tá querendo me atacar. Estamos aqui andando, mostrando aqui um pouquinho do nosso sertão pra todos vocês. Hoje, dia 20 de outubro de 2023. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, bem de pertinho aí as águas, bem transparentes. Dá pra ver ali o fundo ali do canal. Esse sentido aqui, ó, tá descendo o sentido, o estado do Ceará, sentido ali a barragem de Milagres, depois pra barragem de Jatim. A gente tá aqui visitando, vamos trazer imagens também da barragem. Vai ter vídeo aí com imagens da barragem, da transposição, a barragem de Negreiros. Vamos por aqui, caminhando aqui com a TV Vaqueira. Aquele abraço a todos vocês que acompanham sempre o nosso trabalho aí pelo Brasil afora. todos os amigos aí que também acompanham pelo mundo, né? A internet hoje em dia propicia isso tudo. Então, aquele abraço a todos vocês. Quero aproveitar e mandar um abraço também pros nossos parceiros. O Lazaco, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. e também o pessoal do Essencial Supermercado, viu? Fica aqui em Salgueiro. O Lazaco fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio. E o Essencial fica ali no Salgueiro Shopping. Então, aquele abraço aí a Elton do Essencial. Um abraço ao Dr. Leonardo do Lazaco. Ó, gente, aqui é os paredões. Aqui é os paredões, ó, todo concretado. Vocês estão vendo? Sempre eu tô fazendo vídeo aqui nessa região. E o canal aí cortando, né? Cortando o nosso lindo sertão de Pernambuco. Tchau, gente. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira. Caminhando aqui no meio dos paredões. Exo norte da transposição em Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente. Olha a altura aí, ó. Obrigado.